E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando eu sou o Feik, que bom. Hoje o vídeo é um x1 com um youtuber, é um amigo meu, bem das antigas, bem antigão mesmo. Esse cara já tá aí há tanto tempo quanto eu no PVP, então foi muito legal esse vídeo, espero de verdade que vocês gostem aí. Não esquece, mano, já deixa o like e nesse vídeo eu vou pedir uma parada diferente pra vocês. Aí na descrição vai ter o link do canal do Cork, mano. E ele postou um vídeo das nossas partidas de aquecimento lá, esse vídeo aqui é basicamente eu contra o Cork. E vocês vão ver aí a gente tirando um x1 sinistro, foi muito maneiro essas partidas. Mas teve umas partidas que foram ridículas de retardadas e ele postou lá no canal dele. Então dá uma passada aí, eu vou colocar o canal dele e o link do vídeo. Então clica aí no link da descrição, já vai direto pro vídeo, mano. Depois você vai lá no canal dele, vai primeiro no vídeo, deixa o like lá no vídeo dele também. Mas antes, assiste aqui esse vídeo que ficou muito, muito, muito irado. É sério, eu gosto de tirar x1 assim quando é uma pessoa que eu conheço, tá ligado? Quando é maneiro, é divertido de jogar. E é isso basicamente, hashtag CorkzinhoPVP, 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 CorkzinhoPVP. E aí galera, beleza? Aqui eu sou o Fê e que bom. Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo. E hoje eu tô aqui no Hypixel junto com o CorkPVP, o maior jogador de PVP. Fala aí CorkPVP. E aí galera, beleza? Aqui é o Cork. CorkPVP. Ó, e é o seguinte, hoje a gente vai fazer um x1 aí no Bad Wars. Tanto eu quanto ele, a gente não joga Bad Wars, então talvez isso seja um pouco vergonhoso pros dois. Vai ser do Budconha, velho. Não, mas a gente vai tentar, a gente tem que tentar, velho. Ó, e o canal do Cork vai tá na descrição, passa aí, dá um salve lá, comenta que veio pelo SouFake. Deixa o like no último vídeo dele e é isso, vamo lá Cork. Bora, 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 bora lá. Vamo bora, Corkzinho. Agora eu vou ganhar, hein, velho. O cara aqueceu até agora pra me dar um couro, tá ligado? Tava só brincando, só. Agora eu vou ligar sério, velho. Vou ligar o monitor. Aquecimento com o monitor desligado. Ó, o Cork já deve tá fazendo proteçãozinha, né? Porque ele é o cara da proteçãozinha, galera. Não, pior que não, velho. Tô mudando minhas estratégias agora dessa vez. Ah, o cara viu como é que eu... Não! Cai. Eita, não, ele aí fica mais fácil pra mim. Tá, até agora você não fez ponte, eu tô vendo. Não? Ou fez e bugou aqui a renderização. Oxe, mas você não tá no outro lado do mapa, velho. Como que você já tá vendo fazer ponte? É porque eu caí, né? Daí quando eu tava modinho fantasma, eu vi você. Pronto, agora o pai já tá preparado pra guerra, velho. O cara já tá preparado pra guerra. Eu nem tô fazendo guerra, tá ligado? É só um duelo amigável. E o cara tá preparado pra guerra, mano. Meu Deus, que medo. Tá, eu já vou comprar uma espadinha aqui, mas melhor, né? Eita, agora eu perdi toda a minha start. É, mano, é, mano, é, mano. Vai achando que cê é bolado. É nada. Vou fazer o que cê quiser. Na forma de Dima. O Jaila pra formar, velho. Agora que ele lembrou que tem o gerador de diamante. E logo logo aí fica level 2. Já deve tá com o Sharp, velho, certeza. Cê não vai precisar de bagulho aqui não, velho. Corquizinho, PVP. Corquizinho, PVP. Onde está você? Se você já tiver me dibrado... Eu vou ficar triste, velho. E aí, Corquizinho? Acho que me matou aqui, velho. Sobe, parça. Que espada é essa, doido? Que isso? Só com espada de iron, não? Não. Ah, bom. Então eu tô na vantagem ainda. Ai, eu sou o seu bagulho aqui, velho. Deixa eu voltar. Eu vou jogar na cautela isso aqui. Essa partida eu acho que vai ser um pouquinho demorada. Hum, não vai nada. Corquizinho, PVP. E aí? Ai, ai, ai. Tá, pega. Já tá aqui, velho. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Sai com esse cabelo, velho. Sai com esse cabelo, mano. Ah! Corquizinho, PVP. Corquizinho. Não! Ah, velho. Mano, cê comprou armadura em vez de comprar bloco, velho. Cê é louco. Mano, eu não esperava por essa, tipo, nem um pouco, tá ligado? Por isso que eu fui na moral e fiquei, tipo, caraca, velho. É porque eu já tinha morrido nas outras, aí eu tiltei, vou comprar armadura logo, que assim, não sobreviveu mais. Ah, velho. O cara... Mano, cê é dodói da cabeça, Corquizinho. Eu não pensaria em fazer isso logo de primeira, pegar armadura assim. Confia, confia, confia. Nossa, velho, que susto, mano. Eu jurava que cê tava aqui, velho. Já tava tendo um treco já, velho. Ou talvez você esteja aí, se você tá me enganando. Já tô paranoico já, velho. O cara tá com muito medo, tá ligado? Tô paranoico já, velho. Daqui a pouco o cara brota aqui e eu tô ferrado. Corquizinho, PVP. Só aguarde, irmão. O melhor está por vir. Ah, eu sei não, hein, velho. Será que cê consegue? Eu acho que cê já perdeu essa, velho. Ai, eu não tenho isso pra comprar, velho. Ai, eu me lasquei. Hum, que pena, hein. Putz, Corquizinho. Ai, eu me lasquei. Eu gostaria que cê tivesse mais poder aquisitivo, meu grato companheiro de gameplay. Eita, ferrou. Corquizinho, PVP. Não, não é pro fogo, velho. Sai, 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 sai fora. Sai, sai, sai. Nossa, eu vou morrer. Vou morrer pra essas bolas, velho. Não acredito, não. Mano, que pena, mano. Ai, vou morrer pro fogo, velho. Não, aí cê jogou bem, Corqu. Eu achei pelo menos. Morri pro fogo. Não sei que o pessoal aí de casa achou, mas... Morri pro fogo, velho. Eu achei que cê jogou bem. Corquizinho. Nossa, mano. Nossa, mano. O cara já perdeu a TG o fogo. Você acha, velho? Você acha que eu ia dar história dessa vez, pô? Aí cê foi com muito assidio ao pote, pô. Eu tô com medo, velho. O que será que cê vai aprontar, mano? Corquizinho, PVP. Aí o cara não tá fugindo, não, velho. O cara tá querendo fim mesmo, velho. Pra quebrar o bagulho. Que isso? Meu Deus, ferrou. Nossa, velho. Não acredito, não. O cara já veio preparado, velho. Ué? Corquizinho, PVP. Eu não tenho careta, pô. Tá maluco? Eu achei que cê já tinha, mano. Eu já tava em choque já, velho. Cê não comprou por careta nenhuma? Não. Meiai, trollou pra caramba, velho. Mano, eu tava fazendo coisa mais importante. Tipo, ter sharpness na minha espada pra poder te moer no soco. E pior que moeu mesmo, velho. Então, deu certo a estratégia. Agora cê tá na merda, corquizinho, PVP. É bom que cê refaça sua proteção. Porque eu tô chegando, corquizinho, PVP. Ah, não tem muito o que eu fazer na proteção, velho. Eu fiz o que tinha pra fazer. Ó, eu vou te dar uma dica boa, velho. Vou colocar vidro. Não, não, não. Não vou te dar uma dica boa. Não, não era essa a dica. Mas funciona também. Pra... Pra... Eu me matei, velho. Não. Boa, mano. Ó, você joga bem, corquizinho. Eu me matei sozinho, cara. Eu tava numa ponte reta. Eu só precisava ir reto, velho. Nossa, eu mosquei, mano. Eu mosquei muito. Vai custar a minha derrota isso aqui agora, velho. Meu Deus, cê tá aqui? Que isso? Nem ferrando. Nem ferrando. O cara é muito rápido. Não, pera. Não tá. Mano, cê tá paranoico, corquizinho. O que que tá acontecendo? Velho, eu tô tendo alucinação real que eu vi você aqui, velho. Que isso? Mano, alô, corquizinho. Tu bebeu poção de visibilidade, não é possível. Mano, cê, tipo... Cê tem que tratar esses seus probleminhas, cara. Cê tá com... Não, eu juro, velho. Eu juro que cê tava aqui, velho. O nome disso é síndrome percutória. Quando cê acha que alguém tá te seguindo, tá ligado? Só que não tem ninguém. Isso daí tem que tratar, hein, corquizinho. Carai, tô preocupado agora, tio. Mano, eu juro pra tu, velho, que eu vi você, velho. Tipo, eu tava fazendo a pontezinha e eu olhei no Perspective, eu juro que eu tinha visto a sua cabecinha ali só quebrando o bloquinho, velho. Caraca, mano. Tô vendo coisa real, velho. Corquizinho, PVP. Agora cê vai tomar corquizinho. Agora eu sinto muito, mas chegou a sua hora, mano. Eu não vou mais ficar... Não vou mais ficar te ajudando. Deve ter comprado armadura, proteção de armadura, velho. Imagina. Eu não compro nada desse tipo. Agora deu ruim mesmo. Não estou preparado para isso. Fora com isso aqui, hein, velho. Oxe. E aí, corquizinho? Ô, mano, quantas bolas cê comprou, velho? Meu Deus. Ah, vou morrer de novo pra isso, cara. Não acredito. Corquizinho, PVP. Mano, que negócio chato. Desculpa, eu vi um bagulho mais chato que o TNT, velho. Ah, meu Deus do céu, velho. Nossa, eu vou morrer pra isso. Meu Deus. Que estratégia do cão, hein, velho. Sai, 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 sai. Ah, não acredito não, mano. Não, velho. Ah, não, velho. Meu Deus. Batei no ar, velho. No way. Aê, velho. Nossa, mas essa foi muito louca, tio. Pelo menos. Nossa, eu fui humilhada, velho. Não, as outras que a gente tinha jogado tinha sido ridículo pros dois. Nós ficava 10 minutos pra sair da ilha e tal. Essa foi boa, essa foi boa. Ó, vai ter... O que que cê quer? Você quer uma revanche? Pode ser lá no seu canal? O que que cê acha? Pode ser uma revanche. Ó, então vamos lá, galera. Vou ter que treinar. 1500 likes. Não, treina e tu pode escolher o modo de jogo. Tu pode escolher qualquer um aqui do Hypixel que eu te detono. Brincadeira. Caraca. Ó, vai ter uma revanche então lá no canal do Cork. Pode ir lá cobrar ele no último vídeo dele. Se bater 1500 likes, vai ter revanche. Fechou? Fechou, galera. Então é isso. É nóis. Deixa o like, valeu, falou e tchau.